Fala, fiotes! Alguém aí chamou Legolas? Não? Então só pode ser o Robin Hood encarnado na Cassandra nesse vídeo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês minha nova habilidade. Mas antes, já mete a flecha incendiária nesse like violentamente. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada lá. Se você gostar, junte-se a nós, se inscreva, é um prazer você aqui. Galera, estamos ainda no início de janeiro e muita coisa boa chegou em Assassin's Creed Odyssey. Uma delas foi aí o segundo episódio da DLC O Legado da Primeira Lâmina, na qual vimos aí e jogamos em live juntos. E se você perdeu essa baita live, meu, o cardzinho tá passando aqui em cima. Vai lá, dá uma espiada. Foi muito massa. Aliás, um salve muito especial pra galera aí que sempre tá presente nas lives, meu. Tudo fica mais divertido quando vocês estão juntos. Obrigado, pessoal. Obrigado pela frequência. Enfim, junto com essa DLC, galera, o game trouxe aí pra gente uma nova habilidade. Pra quem curte caça. Isso mesmo. A habilidade de nome disparo rápido. Sim, é ela mesmo, mano. É ela mesmo. A gente fez várias teorias, né, aqui no canal, nos vídeos anteriores que a gente fez sobre vazamentos e tal. E estávamos certos. Essa é uma habilidade que tava faltando, né, pros arqueiros aqui no jogo. Porque quem jogou o Origins, meu, eu particularmente, curti demais soltar várias flechas, né, uma atrás da outra aí, na fuça dos caras. E isso já era nativo do game. E aqui a gente não tinha isso. Obrigado por nos ouvir, Yubi. Agora sim, nossas habilidades de caça estão completíssimas. Foi adicionado essa habilidade de nome disparo rápido, como eu falei, e só veio agregar. Galera, é importante que você não gaste, né, só o ponto de habilidade em uma opção. Pegue ela três vezes, ou seja, faça aí o aumento das habilidades nível 1, nível 2 e nível 3. Pra vocês causarem aí o maior dano possível. No meu caso, né, eu tô usando aí minha build de caçador, que logo, logo eu vou trazer aqui no canal. Vocês sempre me perguntam, né, e aí, Lio, quando que você vai trazer as suas builds pra gente ver como faz, tal, pá? Eu vou trazer, galera. Eu prometo pra vocês. Tô deixando elas do melhor jeito possível pra trazer algo fodástico aqui, eu prometo, tá? Bom, com isso, eu dei uma bela de uma upada também lá nos pontos de maestria, né, focando aí sempre na caça. E o resultado foi incrível. Foi gritante. Mas primeiro, vamos aí. Vamos lá no padrão. Bom, como é que funciona? Logo que você escolhe a habilidade, né, o seu personagem vai continuar segurando o arco, né, como nas outras habilidades, até que você aperte o botão pra disparar. Quando você disparar, pessoal, fique com o dedo pressionado. É isso mesmo. Mantenha o dedo pressionado e a saraivada do capiroto vai comer, mano. Ela é uma habilidade, tipo, muito rápida, né, e o seu inimigo aí, tipo, depois que você o escolheu, raramente vai conseguir escapar, meu. Não vai, não vai. Saca aí algumas clipadas que eu dei, mano. Olhem só, criança. Meu, é incrível, é incrível. Não dá chance, cara. Não dá chance pro adversário. Não dá. Eu tô muito contente com essa habilidade, velho. E vou usar ela sempre. Não vou tirar mais ela do meu arsenal ali. Detalhe, pessoal. As flechas, elas continuam saindo até que a sua adrenalina termine. Pouca, Lio. Sério? Sério, Manolo. Sério. Então a dica, né, é você dar aquela enchida zica mesmo na barra toda, né. E experimenta, velho. Experimenta usar ela com a barra toda só pra ver o estrago. Olha aí. Caraca, maluco. É demais. Cara, é demais. É chuva pra cima deles tudo, mano. Quer amar um pouquinho? Então toma aí, ó. Velho. Impressionante. Impressionante. Bom, essa nova habilidade vai conceder pra gente aí também um novo troféu no game. É... De nome Chuva de Flechas. Nessa conquista a gente tem que matar 10 neguinhos com a habilidade, né. Disparo rápido. O que é a coisa mais baba do mundo. É muito simples. Então, meu, aos arqueiros de plantão aí, tá demorando o que, meu, pra pegar, né, essa DLC e mergulhar pra cima de todo mundo no flau, 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 flau pra todo lado. Flecha voando que não para mais. Agora é a sua chance. Se você gosta, né, da build de caçador, é sua obrigação ter essa habilidade no seu arsenal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo rápido, tá. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like, seu comentário também. A gente precisa interagir, meu. E por falar nisso, temos aí na descrição do vídeo os links pra acesso aos grupos de WhatsApp. Grupo de bate-papo, grupo de notificação pra você não ficar escravo aí do sininho do YouTube. Então vai lá, junte-se a nós, participe. A galera lá é animal, mano. A comunidade tá muito bem formada. A galera é toda simpática. Adora um novo membro lá pra tá trocando ideia também. Então, bora lá com a gente. Pessoal, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!